Até agora, mais de 25 bilhões de reais já foram repassados pelo governo federal a estados e municípios exclusivamente para ações de combate à covid-19. E a demanda por medicamentos relacionados à intubação de pacientes tem apresentado queda. Os recursos repassados aos estados e municípios para combater o novo coronavírus vieram de créditos extraordinários, autorizados por 10 medidas provisórias ao longo da pandemia, que no total somam mais de 41 bilhões de reais. Por enquanto, estamos utilizando os recursos das medidas provisórias, mas temos a consciência que se a pandemia se estender, provavelmente haverá novas aberturas de créditos extraordinárias para atender essas demandas que visam tão somente a salvar vidas da população brasileira. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 10.800 ventiladores pulmonares e 255 milhões de equipamentos de proteção individual foram comprados e distribuídos. 14,5 milhões de testes diagnósticos já foram entregues em todas as regiões do país e a meta é ampliar a capacidade de processamento desses testes para 115 mil por dia. Até o momento, também foram habilitados mais de 13 mil leitos de UTI exclusivos para o tratamento da doença. E a demanda por medicamentos necessários para a intubação dos pacientes graves tem caído desde a última semana de junho, segundo o Ministério. Isso ocorreu quando a curva parece ter, provavelmente, chegado perto do seu ápice e ocorreu também após a orientação do Ministério da Saúde para o tratamento precoce. Orientação essa que, hoje em dia, nas evidências que se encontram no mundo inteiro, todas as evidências que tratam dessa questão de tratamento precoce prevêem queda na mortalidade entre 30, dependendo do trabalho científico publicado, até mais de 50% no risco de morte. O Ministério da Saúde afirma que já distribuiu mais de 20 milhões de unidades de medicamentos e o estoque de cloroquina do governo está zerado. Já o de hidroxicloroquina ainda está sendo distribuído mediante demanda e reforça o incentivo ao tratamento precoce da Covid. Com essa queda da taxa de ocupação de leitos, está diminuindo a velocidade de solicitações e a quantidade de habilitação de leitos e de prorrogação de leitos.